Eu me desconectei agora. É pra responder a pergunta ou é pra falar da história do cara? Ah, pode falar sim. Eu vou responder essa pergunta com a história de um amigo... Uma situação que aconteceu com um amigo meu. Eu vou responder essa pergunta com essa história aí, né, que você falou, eu te contei já. Fala, pessoal! Tá começando mais um Pandacast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe e antes de começar o nosso episódio de hoje, pra você que tá no YouTube, já deixa o like no final desse vídeo ou até agora, já deixa agora o like, porque esse vídeo vai ter muito insight pra você que faz dropshipping, trabalha com e-commerce e principalmente, se você quer muito mais dicas pra você também acompanhar a gente, dá pra ir lá no Instagram, CartipandaBR tá aqui na descrição. E pra você que tá ouvindo a gente no Spotify, já coloca aí nas playlists salvas pra você sempre estar recebendo episódios novos toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. Nossos convidados de hoje estão há menos de um ano com essa loja, já faturaram 2 milhões e bateram a recompensa do Pandacast. E na verdade, eles faturaram 3 milhões, porque eles já resgataram a próxima recompensa. Tô aqui com eles, com o Gustavo e com o Eduardo. Prazer ter você aqui, mano. Vocês aqui, né? Prazer ter vocês aqui. Prazer demais estar aqui, cara. É, cara, o prazer é todo meu. Uma honra ter recebido o convite aí de vocês, cara. E até agradecer, porque os caras têm uma assessoria de tráfego pago que presenteou a gente. Queria agradecer o pessoal da CRS aí. Isso. Que, ó, até mostrar na câmera grande, ó, eles mandaram aqui pra gente. Deixa eu mostrar aqui, até levantar um pouco. A galera que tá no Spotify não vai ver, mas depois vocês vêem no YouTube. Recebi uma cesta aqui com chocolate, café da manhã, tem morango, pão, suco. Tem comida pro ano inteiro aí, irmão. Ó, pelo menos esse ano eu não passo fome. Valeu, me ligaram pra CRS aí. Agência de tráfego pago, mandaram bem demais, mano. Cara, eles são muito bravos mesmo. E aí, durante o podcast, quero ver vocês falando um pouquinho deles. Vou deixar até aqui no cantinho, pra eu não passar a vontade. Eles fazem parte aí da nossa história. E, cara, até pra dar uma introdução na história de vocês, como que vocês se conheceram, quero saber um pouco de vocês. Tipo, vocês são da mesma cidade? O que vocês faziam antes? Como que é a história de vocês antes do mercado digital? Antes de chegar em tudo isso? Pô, a gente vem lá do interior de Goiás. É, a gente vem lá. Cidade pequena. Chamada Santa Helena de Goiás. Santa Helena de Goiás. É, a gente se conheceu na escola mesmo, cara. A gente estudou junto, pô, desde a quinta série ali. É, e a gente virou amigo, né? Sim. E assim, eu pelo menos eu sempre tive o sonho de ter a minha própria empresa. Foi uma coisa que eu sempre quis, é uma coisa que eu sempre busquei. E o Gustavo também tinha esse sonho. E aí, ele que conheceu o Drop, eu não conhecia, não sabia de nada sobre e-commerce e tal. Isso faz uns quatro anos, eu acho. E ele que me apresentou a ideia, né, cara? E eu fiquei estudando bastante sobre o Drop por Doi por mais ou menos três anos, dois anos, assim. E eu falei, ô, Eduardo, é uma maneira aqui da gente ganhar dinheiro. Parece ser fácil. É. Se você conseguir fazer o bem feito ali, realmente é fácil, entre aspas, né? Aham, entre aspas. Mas foi isso, cara. É, aí começou a ideia e a gente foi pra luta, né, mano? E até tem muitas pessoas, e eu vejo muitos amigos até de escola. Eu comecei assim também, fui sócio por muito tempo, até de um amigo de escola meu. E eu acho que uma maioria da galera arranja sócio dessa forma, né? É. Então, até porque ser jovem e tudo mais, é difícil você arranjar um sócio. Tem que ter a mesma mentalidade, principalmente, e o mesmo foco. E qual que é a maior dica que vocês podem dar pro pessoal que tá em casa, assistindo a gente, tem a mesma idade que a gente, praticamente, entre os seus 20 e 30 anos ali. O que você pode dar de dica pra conseguir um sócio que tenha a mente alinhada com você? Tipo, você acha que tem uma forma de você identificar se a pessoa vai ser um bom sócio ou não? Cara, tem que ser uma pessoa que você já conhece há bastante tempo. Você é um melhor amigo, eu e o Eduardo, e nós somos os melhores amigos. Faz muito tempo, conheço ele faz uns sete anos. Muito tempo. Muito tempo. E ele precisa te complementar. Tipo, eu sou bom em ads, ele é bom em design, ele é bom em cuidar do Instagram, que Instagram é uma coisa muito boa pra ter hoje em dia, porque não adianta mais só anunciar sem Instagram, não funciona. Isso é coisa de 2019. Tem que ficar, o mercado evolui e... É, cara, é isso, cara. Tipo, você buscar pessoas que se complementam. Você busca, você identifica as suas fraquezas, por exemplo. Eu, vou te falar a verdade, cara, eu não manjo nada de tráfego pago. Você fala pra mim os termos aí, eu sei o que significa por conta da experiência, do tempo que eu já tenho com a loja, mas eu não manjo nada, irmão. O que eu manjo mesmo é design, conversar com cliente, vendas, assim, tipo, no geral, eu estudei bastante sobre isso. Como engajar no Instagram de forma orgânica. Isso são coisas que eu me especializei. Mas a parte do tráfego foram coisas que o Gustavo se especializou, entendeu? Então, você buscar, identificar as suas fraquezas e buscar alguém que complemente. Mas tem que ser alguém que tenha realmente foco e faça as coisas acontecerem, porque não adianta nada você ter um sócio ali que não tá com a mesma energia que você, não tá com a mesma motivação que você. Então, você tem que encontrar uma pessoa que tenha os mesmos ideais e tenha a energia que você também tem. Porque não adianta nada você se doar e a pessoa só ficar lá, tipo, não ter a mesma vibe, a mesma sintonia que você tem. É, e realmente eu vejo que faz muito sentido isso. Porque às vezes você chama uma pessoa que você acha que vai fazer sentido, e às vezes, tipo, você pega e perde ali três, quatro meses tentando um negócio com uma pessoa que não faz sentido. E nesse período já dá pra você sentir que não vai dar certo, sabe? E até, como que vocês, tipo, levantaram caixa pra iniciar o negócio? Ou começaram no orgânico, sem caixa? Quais foram os primeiros passos que vocês fizeram, assim, logo de início? Cara, a gente começou logo anunciando. Eu falei, ó, Eduardo, tô com uma ideia aqui. Eu acho que vai dar certo. Faz o design dos produtos aí, eu vou te mandar os links. Eu vou cuidar do tema da loja, vou fazer tudo certinho. Vou fazer as copies e a gente vai tentar rodar esses anúncios. Aí já começou a vender. É, foi bem assim, cara. O Gustavo, ele me mandou uma mensagem, e eu tava no meu antigo emprego, que eu trabalhava, eu era professor de inglês. Que legal. E eu tava lá, é, eu tava lá, mano. E chegou a mensagem dele. Porque a gente já tinha tentado umas lojas antes que não tinham dado certo. Aí chegou, ele falou, cara, eu tô com ideia aqui. A gente fazia uma loja assim, assim, assim. Você topa? Falei, hoje mesmo, eu já vou te mandar uma lista de produtos, já vou mandar uma ideia de não sei o quê e tal. E no mesmo dia, cara, eu já mandei pra ele uma lista de produtos, das imagens pra gente colocar no site, das cópias já mais ou menos feitas. No mesmo dia, a gente começou. Cara, uns três dias a gente já tava com a loja rodando. Uns três dias depois da ideia. Mas isso começando no Facebook, então, né? Porque eu imagino que o Google não vai, não dá... Mas no caso, o nosso vendia mais no Instagram. Porque a gente já começou, tipo assim, eu descobri um site. Depois vocês vão falar depois? Não sei se eu posso falar. Pode, pode falar aí. É, eu esqueci o nome. Depois eu vou soltar lá no meu Instagram. É que, tipo assim, mano, eu consigo, tipo assim, 15 mil seguidores por 18 reais. Caraca! E, tipo, eles duram um ano. E as seguidoras, assim, não é fake, mas, tipo, já ajuda a sua loja a ter uma pessoa entrar lá. Uma credibilidade ali. É, porque, tipo assim, toda pessoa que entrava lá no WhatsApp da gente falava, Ai, é golpe. É porque é difícil você, cara. Como é que você vai conseguir orgânico do zero? É possível, lógico que é, mas é muito difícil. E pra uma pessoa que quer vender, cara, é muito complicado você tentar vender uma coisa no Instagram, igual a gente, né? Que o foco era muito no Instagram. No Facebook nem tanto. As pessoas não olham muito isso. Mas no Instagram você tem um seguidor. Como é que você vai vender, cara? Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. A gente precisa de um start. A gente colocou só uns 10 mil pra dar um, né? Começar. Hoje a gente já tá com 60 mil por aí. Já com 60 mil. Tudo orgânico. Então, isso que é o que eu ia comentar. Às vezes você coloca... As pessoas viram e falam, ai, não compra seguidor, vai acabar com o seu engajamento. Mas uma loja online não tem que ter engajamento nisso. A noção é engajamento, exatamente. Você tem que quebrar a objeção do cliente pra ele comprar primeiro, que você tá preocupado em fazer venda. Você quer ter as vendas, né? Você quer criar o primeiro, né? E aí, tipo, nem que você faça as avaliações e deixa no destaque e tudo mais, que você modele outras lojas. Isso ajuda muito, cara. Que você faça aquilo lá pra quebrar as objeções, mas, tipo, que você consiga fazer as vendas. Inclusive, todo pedido nosso tem um cartãozinho que fala, ó, você vai ganhar um cupom e um brinde se você repostar no Instagram, que já... Exatamente. A pessoa vai lá e vê, realmente entrega, não é golpe. No orgânico, isso faz muita diferença. Muita diferença. A gente usa como produto social. A gente tem embalagem personalizada, que vem com a logo da loja. Nossa, etiqueta na roupa. Etiqueta na roupa também, cara. A gente mandou o pessoal lá colocar etiqueta. Então, é uma coisa bem... Pra deixar a experiência do cliente muito legal. E eles... É engajar eles a repostarem a gente, né? De forma orgânica. E até nessa questão, por exemplo, pra pessoa que tá fazendo dropshipping, tá começando agora, com certeza, quando vocês estavam começando, vocês não tinham white label, não tinha marca. E pra quem tá acompanhando, a gente não conhece, sabe sobre dropshipping, mas não sabe desses termos. White label é você colocar isso que eles falaram agora no seu produto. Colocar, por exemplo, se você vende uma camiseta, colocar detalhes na etiqueta, colocar na embalagem a sua marca. E como que vocês foram atrás, se pesquisaram em algum lugar, tipo, por exemplo, como que uma pessoa que tá em casa, tá começando no drop, ela consegue, por exemplo, ir atrás de alguma empresa que faça isso, falar com o fornecedor? Como que vocês fizeram? Primeiro, você tem que ter um relacionamento com o seu fornecedor. Ir no AliExpress, ver um fornecedor que vende bastante, com avaliação boa, acima de 95, muito tempo no AliExpress, e você começar a comprar dele. Aí depois, você vai lá e pega o WhatsApp dele, conversa com ele no WhatsApp, e vai assim, fluindo. Foi uma coisa muito boa que aconteceu com a gente, que foi o nosso fornecedor, que ele tem o nome de Martin, né? Esse é o nome que eles usam, né? É, mas cara, que fornecedor da hora. E hoje a gente tem um relacionamento muito massa, tipo assim, a gente troca ideia, ele chamou a gente pra ir lá pra China também, então assim... Moçar com ele. É, moçar com ele, jogar jogos, assim, tipo, a gente tem um relacionamento muito bom. E tudo que a gente, um produto que a gente quer, assim, alguma coisa nova, ele sempre tá aberto, ele sempre busca fazer o que a gente quer. Então a gente faz o design do produto e ele consegue fazer pra gente. Então ter um relacionamento com o fornecedor é muito bom, cara. E principalmente nessa questão de escala, né? Porque muita gente fala do drop nacional, mas às vezes o cara que é o fornecedor nacional não vai ter essa disponibilidade, essa vontade de fazer a mesma coisa que o fornecedor de vocês faz, né? E ele hoje é China, né? China, China. E você, muita gente, muito cliente ainda tem objeção, eu vejo muita gente que vem no podcast e fala assim, ai, mas o meu produto é muito bom, o cliente chamou o meu produto, mas vê que é da China, já reclama. Vocês sentem isso também, que tem essa objeção? Cara, isso acontece. É um problema, mas é um problema... Mas dá pra passar por cima com o e-mail e marketing, toda hora informando o cliente onde está o produto, o que está acontecendo, cada etapa. Você faz uma página de rastreio customizada ali no seu site, né? Você dá informações pra ele via e-mail e tal, você deixa ele sabendo do processo de entrega. Cara, tem uma arte que eu fiz, não foi uma das primeiras que eu fiz, que é tipo assim, como funciona a nossa entrega. Eu mesmo fiz. Primeiro passo, ele vem de uma fábrica com todo carinho. A gente falava muito que ele vinha da... Uma transportadora parceira, entregava pro centro dos Correios. Correios não funciona o código, né? Aí fica pro portador. Ah, verdade. É, aí a gente fez uma arte assim, cara, muito da hora. E até hoje ela funciona muito. Tipo, o cliente vem reclamando, manda a arte. Ah, aqui seu pedido tá aqui. Aí ela calma. Já calma na hora, cara. Mano, pega esse insight aí, viu, galera? Porque tem gente que faz drop da Shopee, às vezes dá Xim. Xim? Xim? Enfim. É que da última vez eu falei Xim e me corrigiram aqui. Xim. Mas é Xim. Xim. E aí, por exemplo, AliExpress, Shopee, às vezes os códigos de rastreio, mano, a pessoa pesquisa no site dos Correios e não aparece. Não aparece. Aí a pessoa fica preocupada. E a pessoa já acha que é golpe, alguma coisa assim. Já me fica muito preocupada. Sim. E vocês indicam algum outro site pra pessoa rastrear, alguma parada assim? Porque tem sites que dá, né? A gente usa a única drop. É, a gente usa a única drop. A reportana também tem essa opção. A gente usava a reportana, só que tava com alguns erros de sincronização. A única drop. Cara, é bem parecido o rastreio dos dois. É deixar uma página de rastreio muito boa ali no seu site, cara. Ah, legal. Pra ele tentar pesquisar no seu site. Mas ele sempre vai ir pro Correio uma hora ou outra. Não, depende da idade do seu cliente. Se o seu cliente for dos 35 anos pra cima, ele vai ficar lá no site mesmo da sua loja. Mas se o cara for mais espertinho... É, o cara mais jovem, assim. Ele vai querer pesquisar no Correio, vai querer pesquisar no 17Track, lá em todo lugar. E a única drop tem uma opção lá que você coloca pra enviar SMS de onde tá o seu rastreio. Pra enviar o rastreio pra pessoa e o link do rastreio na loja. Aí já ajuda muito a pessoa. E agora a gente também tá implementando no WhatsApp, né? No WhatsApp a pessoa vai conseguir já ver onde o pedido tá. Por disparo de automação. E por um botzinho que a gente tá colocando no WhatsApp. Sim, a gente tá colocando um bot bem grave. Que é tipo, a Rainer usa, são grandes e-commerce que estão usando. A gente tenta dar o máximo de informações possíveis pro cliente sem que ele tenha que buscar essas informações, entendeu? Mas assim, uma hora ou outra ele pode ir e quando ele for, você pode jogar essa aí que eu falei, né? Transportadora parceira do centro de distribuição. Mas seria bem legal fazer um... O pessoal pegar e fazer um videozinho pra deixar lá numa aba, por exemplo. É nosso, fazer um videozinho, tudo editado, cartunizado. Foi basicamente o que a gente fez, só que não foi vídeo, foi uma imagem. Mas isso funciona muito, cara. Faz uma coisa ali pra você já deixar pronto, pra quando o cliente vier com essa objeção, você já joga ali e já quebra ela. E acho muito legal a gente tá falando disso. Porque normalmente a galera que vem no podcast quer só falar, às vezes, de tráfego pago e de vender. E a maioria da galera vira e fala assim, eu sou especialista em vendas e não em entrega, né? Entrega é sorriso, eu sei vender. Então eu acho legal a gente tá tendo esse papo. Entrega é motoboy. Porque é diferenciado. É, então também, né? No caso da conta, ela entrega também agora com o pessoal que roda a Latam. Acontece muito disso. Mas aí, no caso, vocês falaram até, a gente falou no off, que vocês querem expandir global, né? Sim. Querem começar a vender no drop na gringa. E principalmente a Cartipana quer estar junto com vocês nessa. A gente já liberou pra vocês aí pra vender bastante. E eu queria saber de vocês. Qual que... Pra vocês, como que vocês enxergam pro cara que faz drop nacional pra fazer drop na gringa? Você acha que o cara tem que começar por algum país em específico? Ou com o mesmo fornecedor, o mesmo produto? Ou começar um negócio do zero lá? Expandir a própria marca? Qual que é a ideia pra quem faz drop? O que você acha que é o ideal? Cara, eu dou uma ideia pra pessoa. Tipo assim, ela vai lá no Google Trend, pesquisa algum produto que ela achou no AliExpress, que acha que vai vender. E tenta achar um país que todo mundo tá pesquisando nesse produto. E tentar rodar lá, mas tipo assim, inchar nesse produto. Não sendo loja genérica. Fica como loja genérica pra rodar os anúncios, mas depois tem que inchar. Se não inchar e trabalhar o brand com o Instagram... Não cresce. Não funciona, não dá. Vai ficar só subir, depois descer e acabou. Vai ficar lá todo estagnado. É assim. Mas depende muito também da sua proposta. Se você for que nem a gente, por exemplo, e já tem uma marca estabelecida no Brasil, talvez você queira só expandir a sua marca, que é o que a gente vai fazer. A gente vai vender o que a gente vende aqui, só que lá. Mas isso vai depender, depende de muitos fatores. Porque, tipo, a gente vende coisas que são únicas, né? Tipo, não tem mais outras pessoas vendendo e tal. A gente nada em água limpa. É, basicamente isso. Então, assim, a gente pode rodar em vários países e ser novidade ainda, sabe? Então, a gente não vai chegar lá, tipo, sei lá, quero agora ir pros Estados Unidos. Vai ser novidade. Quero ir pra França, vai ser novidade. Então, depende muito do que você tá buscando. Se você for que nem a gente, você tem um produto top aqui, que você foi o primeiro a achar e tal, ou você desenvolveu, às vezes você criou, e você quer rodar lá, dá certo pra você expandir sua marca, né? Deixar uma marca internacional. É que a maioria das vezes, por exemplo, isso acontece muito no nicho de personalizados, né? E eu vejo que um pilar muito importante é um fornecedor de confiança pra você botar essa fé nele, né? Você chega nele e fala assim, você consegue fazer envios, por exemplo, pra Espanha? Consegue fazer envios pra Islândia? Sim. Aí o cara, sim? Pô, você começa a trabalhar com outras moedas, exercer sua marca e você começa a crescer no mundo inteiro. A moeda lá é sempre mais forte, né? Sim, com certeza. E aí eu duvido que uma pessoa que tem uma operação mais escalada lá fora vai querer voltar pro Brasil. Vocês acham que vocês vão querer sair do Brasil? E o suporte lá é bem mais... E-mail, né? É, cara, o suporte é mais tranquilo, o cliente é mais tranquilo, e também a taxa, cara, não tem taxa. E lá não tem Pix. Não pago, não tem boleto, não pago. Tem boleto, né, também. O pessoal, vendeu, pagou. Assim, no Brasil tem muita dor de cabeça que lá fora não tem. Muita coisa é mais fácil lá. E vocês acham que... Qual que seria a maior objeção pra vocês de estar vendendo hoje no Brasil? Tipo, vocês olham e falam assim... Ah, vamos lá pra fora. É a questão da moeda forte, o suporte? Tem mais algumas outras coisas que vocês veem assim? Taxa e suporte. Taxa e suporte. Cara, é um suporte, assim, pelo menos no nosso nicho aqui, que a gente trabalha, exige muito do suporte. O cliente quer saber a todo momento onde a encomenda tá, ele ameaça processar a todo momento. Tipo, assim, os clientes aqui no Brasil, realmente, eles são muito exigentes em questão de informação. Eles querem informação de onde o produto tá vindo, de onde o produto tá. Se atrasou um dia, ele já fica muito grilado, muito puto. Então, assim, tem essa dificuldade aqui, que os clientes, eles são bem exigentes. Acha seu telefone pelo CNPJ? Cara, acharam meu telefone já algumas vezes. Isso acontece, cara. Acontece mesmo. Eles acham seu telefone e mandam mensagem pra você no seu privado. Isso não acontece lá fora, né? Toda hora eles chegam no WhatsApp perguntando, ah, quero falar com o dono. É, quero falar com o... Que viu no CNPJ. É, assim, é... Nesse número eu falo com o Eduardo e o Gustavo. Cara, como é que você vai na Amazon e você quer falar com o Jeff Bezos? O Bill Gates, chega lá na Microsoft. Ah, deu um problema na minha conta do Facebook, é desliga pro Marcos Kereck, por favor. É, não é assim, cara. Mas, assim, realmente exige muito de um suporte eficiente. Por isso que a gente entrou com esse bot que vai filtrar. Porque a maioria dos suportes é... Você manda uma mensagem e ele acabou. Mas a pessoa quer que você responda na hora. Esse suporte vai responder na hora. E se a pessoa não se contentar, tem... Nós também temos a opção de FAT de EPT. Isso. E é o chat de EPT4 que responde a pessoa. Você vai lá, treina ele, manda um PDF pra ele treinar. A gente tá trabalhando nisso ainda, mas já... Eu acho que mês que vem já... Já vai estar no lugar. Aí ele responde todos os clientes na base de dados que você colocou. E se a pessoa não se contentar, ele tem o atendimento humano. Então, tem uma integração que junta esse chat de EPT4 no suporte da sua loja. No WhatsApp e no e-mail também. Isso. Cara, é porque, assim, no nosso caso, pelo menos, vem muitas reclamações. Só que são reclamações simples que você consegue resolver ali facilmente. Porque muitas vezes o cliente, ele não quer, tipo... Ele não quer cancelar. Ele só quer... Onde meu produto está agora? Como funciona o rastreio? De onde vem? O meu produto foi taxado. E agora? Então, se você fizer um bot pra responder, já alivia muito, cara. Porque, pô, você fica lá o tempo inteiro, né? A sua equipe lá... Tá, o pedido, vende, não sei onde e tal. É muito desgastante. Se você deixar um bot ali pra fazer, pelo menos, essas respostas prontas mais fáceis, assim, já auxilia muito no seu tempo. Chegou um ano lá que nós fizemos o... Eu fiz lá o chat de EPT pra responder o Instagram. Ah, é? A gente fez o chat de EPT pra responder o Instagram. Cara, a gente viaja. Eu e o Gustavo, a gente viaja muito nas coisas. Deu bom. Deu bom, cara. Mano, mas eu vou te falar o que a gente fez. Tem que ficar, tipo... Não, eu vou te falar o que a gente fez. Ficar ali olhando, tá ligado? Eu vou te falar o que a gente fez, cara. Você viu tanto que a gente viaja quando a gente quer uma ideia, assim, de facilitar... Tem que otimizar a coisa. A gente otimiza ao máximo sempre, cara. A gente achou um bot no computador, né? Que você programa ele pra ir clicando nos lugares, né? Aí a gente programou ele, que ele basicamente ia no Instagram, tirava um print da reclamação do cliente, ia pro chat de EPT, enviava e pedia... Pro 4, né? Enviava a imagem e pedia pra escrever uma resposta. Aí, depois ele copiava a resposta e colava no cliente. A gente, mano, já o automático. Fez um dia pra criar esse bot aí, mas cara, que... Mano, deu certo, né? Deu, velho. Só que a gente fica olhando, né? Tipo, lógico. Tem hora que ele dá buga, mas... Faz o que buga e tal. Mas você deixa uma aba ali separadinha, aberta... É, isso. Deixa um notch ali rodando enquanto eu fico fazendo outra coisa, trabalhando. Caralho. Pra você ver o tanto que a gente viaja, mano. Que a gente... Pô, eu quero um bot pra fazer isso e isso. A gente vai atrás mesmo. Que da hora, mano. Tipo, nós deixamos ele todo com os dados. Ó, se a gente pedir isso aqui, faz ele ter pelo menos uma memória. É como se fosse um pixel e deixar ele inteligente. É, tipo isso. E eu acho muito legal, tanto vocês comentarem isso, porque às vezes a galera que tá de casa... Você, tô falando com você. Às vezes a pessoa vira e compra um curso, compra uma mentoria, e acha que é só aquilo que dá certo. E não cria as coisas. Não vai atrás de se diferenciar tanto de produto, tanto de suporte, atendimento, de site. Ai, não, que o tema que dá certo é o warehouse. O tema que dá certo é o drop meta. Todo mundo faz a mesma coisa, vai todo mundo ter os mesmos resultados. Então, eu acho muito legal e principalmente, mano, prestigiar vocês até por tudo isso que vocês estão construindo, cara. Porque é muito acima da média. Eu falo isso com experiência própria por estar aqui no podcast e saber de quem vem e tudo mais. E até pra gente entrar num outro assunto, vocês, o pessoal que presenteou eu aqui, a equipe e vocês também, eles são uma agência de tráfego pago, certo? É uma assessoria. Uma assessoria. E como que vocês chegaram nesse ponto? Porque, por exemplo, você fazia parte de tráfego da loja de vocês. E como que foi a decisão pra vocês, tipo, chegarem? Ah, não, a gente precisa de uma assessoria e não eu fazer a parte de tráfego pago. Basicamente, a gente tava gastando muito do nosso tempo, especialmente o Gustavo, né? O tráfego pago ficava com ele. Mas a gente tava gastando muito do nosso tempo lá, fazendo esse tipo de coisa. E a gente queria focar, basicamente, em deixar o operacional pra outras pessoas e a gente focar em fazer a loja crescer. Achar novos produtos, né? E idealizar novas estratégias de marketing, novas metas de crescimento. Investir sempre na loja, e-mail, tráfego. Aí a gente começou com o e-mail marketing, que a gente contratou uma agência, que foi a agência Quantum, que cuida do nosso e-mail marketing. E aí eles nos recomendaram, né? Passaram o contato dessa agência, dessa consultoria aí, que é a CRS. Aí a CRS a gente entrou em contato com o Christian, que é o dono lá, né? E aí a gente fechou lá. Fechou uma reunião. A gente fez uma reunião pra alinhar as expectativas e tudo mais. E convenceu a gente, hein? A gente convenceu a gente. A gente aumentou o bala no segundo e meia, tava com ele, fechou o contrato. E é muito bom, cara, o serviço que os caras fazem, porque, cara, é uma assessoria mesmo, né? Os caras não só fazem o tráfego mesmo, tipo, ah, vou rodar aqui e tal, e já era. A primeira coisa que eles fazem é mandar um checklist do seu site. Falar, ó, a coisa tem que melhorar, baseado nos outros sites que eles têm. E a gente já fez isso. É, os caras mandaram lá, né, cara? Ele faz um mapeamento do que precisa ser melhorado, da dica, a gente faz reuniões, assim, mais ou menos mensais, pra alinhar as expectativas. Na Black Friday, ele trouxe muita ideia, muita coisa que a gente implementou que deu certo, vieram deles. A gente faturou, foi um milhão, né? Sim, a gente faturou na Black Friday um milhão. Que da hora, cara. A maioria deles, que ele fez uma cálcula, ó, a Black Friday, o nosso cliente faz tal, tal. E você vê, de um networking que foi do e-mail marketing, o cara a gente falou... É, já foi. E ele mesmo conectou a gente com quem é o advogado atual da nossa loja, assim, ele conectou com a gente, da nossa empresa. E até puxando um pouco o gancho na questão de tráfego pago, tipo, tem gente que faz a gente o Black, e tudo bem, né, pra você e tal, mas tem pessoas também que, às vezes, não conseguem delegar por medo de não... Realmente, tipo, ah, não, eu toco o Facebook Ads e dá certo, eu tenho medo de delegar e dar errado, porque, às vezes, é a pessoa que tem aquele produto vencedor e tudo mais. Mas, tipo, pesou um pouco pra você, tipo, será que a gente vai, será que não vai? Porque você tocava todo o tráfego pago, né? Sim. Você sentia a sua confiança. Eu imagino, como gestor também, eu imagino a responsabilidade ali. Como que foi pra você virar e falar, tipo, você ficou acompanhando os resultados deles, ficava perguntando? Ou eles, tipo, ah, ó, confia e deixa aí na mão de Deus? Cara, no começo eu fico acompanhando lá, mas os caras, pô, os caras são assessoria de tráfego, então, eles são o melhor que eu. E, realmente, eles são, e eu deixei na mão deles. Você já tava vendendo comigo, imagina com eles. Eles são brabos. Eles deixam tudo... Mas, assim, toda quinta eles mandam as métricas lá no grupo. Ah, legal. De Facebook Ads e de Google. Mas a gente continua sempre acompanhando, né, cara? Supervisionando o trabalho e tudo mais. Que, assim, até agora tá sendo excelente, tá sendo muito bom. E é isso, cara. Eu acho que é natural do ser humano, né? Você ter o medo de delegar. Porque o ser humano gosta de ter controle sobre as coisas, né, cara? Eu sou um cara, assim, eu sou meio controlador mesmo. Eu gosto de ter controle sobre as coisas, sobre o que tá acontecendo e tal. E quando tem uma coisa que eu não tenho muito controle, eu fico meio... Mas, assim, é uma coisa que você tem que aprender a lidar, cara. Porque se você quer crescer, você não pode fazer sozinho. Aprender a delegar e demitir. É. E isso que eu ia perguntar. Porque uma das coisas que eu lembro que foi um pouco difícil na minha vida, e pode ser pra você que tá em casa também, é, às vezes, você contrata alguém e aí você não tem peito pra delegar a pessoa... Pra delegar. E, às vezes, você não tem a paixão de você virar a pessoa e demitir. Aí ele contar, ó, tô te demitindo por isso, isso, isso. Porque você não fez isso, isso, isso. Pra vocês, tipo, eu já sempre peço muita dica de como contratar. Vocês usam alguma plataforma, indicação? Como que pra vocês é o melhor pra contratar? Pra demitir também. É, o networking mesmo, tipo... Pra contratar e networking. O pessoal indica pra gente e a gente sempre faz uma reunião antes pra alinhar as expectativas e crescer. É, reunião tem que fazer pra você ver que realmente faz sentido pra você ali. É, sempre busque saber o máximo possível de como vai funcionar. E sempre busque também fazer, sei lá, um mês de teste antes de assinar alguma coisa. Tipo, vamos assinar um contrato de um mês primeiro pra ver. A gente fez isso também, tanto com a CRS também. Também eles dão as opções, né? De falar, ó, a gente vai... Pode ser um teste, depois a gente pode roubar o contrato. É, essa vez se funciona... Não vai dar nada. Se funcionar, acabou, continua. Se não funcionar... E eu achei legal essa dica do provisório, né? E se chegar num ponto que... Ah, tava funcionando. Aí funcionou durante um ano, mas agora não funciona mais. Cara, tá na hora de buscar outras coisas. Tenta ver, conversa com eles. Ó, vamos mudar isso e isso. Mas você vê que não tá dando certo, não tá mudando. Não pode ter medo, cara. Se você tem medo de demitir alguém e tudo mais... Às vezes não cresce. É verdade. E até mesmo, às vezes, uma laranja podre pode corromper. Imagina, você deixa a pessoa lá e não demite ela. Por causa de sentimento. Exato. Ou, às vezes, a pessoa pode ser muito boa, mas, às vezes, a índole da pessoa é tendenciosa. Tá ligado? Isso pode corromper. Se você tiver uma equipe muito grande e aí você não tira aquela pessoa porque ela é muito boa. Sendo que você pode treinar outras pessoas também pra se tornarem boas. Tipo, até dessa questão de índole, falando de laranja podre e funcionário. Tipo, você pode demitir aquele funcionário que é muito bom e treinar outro pra ele ficar bom também como o outro que você demitiu é por conta da índole do outro. Então, por exemplo, vocês até comentaram de uma história de um parceiro de vocês, não precisa falar o nome dele, mas, no caso, como que vocês acham que é o ideal pra você treinar uma pessoa pra substituir a outra? Irmão, vou responder essa sua pergunta até com essa história que você comentou aí, né, que eu já te contei, que é de um parceiro nosso, que ele também mexe com o Drop. E, mano, ele tinha um amigo dele, né, que ele colocou como sócio dele. E ele ensinou muita coisa pra ele e tal, e os dois estavam juntos, não sei o quê. Trabalhava no suporte. Isso, ele trabalhava no suporte da loja dele. E aí, um dia, ele abriu lá e viu o Instagram. E tava um Instagram muito parecido, não sendo os mesmos produtos que ele, só que um preço muito menor. Provavelmente, o cara não tava nem entregando. Meu Deus. Pois é, mano. E aí, você vê, ele entrou em contato com o cara e falou, ô, irmão, e essa loja aqui, você viu? Aí, o cara foi, desativou a loja e falou, não tá abrindo aqui não, irmão. Esse cara foi esperto. Meu Deus, velho. Mas assim, você já vê, né? Que gênio ele. É. Então, mano, você já vê, tem que tomar muito cuidado com isso. A índole das pessoas, tem que ser alguém confiável. O próprio suporte com uma loja do cara. Pra você ver. E esse nosso amigo, ele... Como é que ele fez pra descobrir o que era o cara? Ele foi lá, puxou o boleto e foi no CPF. Porque o cara começou agora, né? Não tinha CNPJ. Aí, ele viu lá, ele tem um Telegram lá que puxa todos os dados, aí achou o número dele e falou... Fica a dica aí pra quem quiser descobrir. Aí, o Telegram é bravo. Pessoal que acompanha a gente aí, tem um canal no Telegram, onde qualquer coisa vocês podem pesquisar nessas comunidades de drop no WhatsApp, que sempre tem algum que conhece, né? O grupo da Cachepana lá no Facebook. O grupo da Cachepana, inclusive, no Facebook, deve ter alguém que conhece, com certeza, esse grupo no Telegram, onde você consegue puxar todos os dados ali. Às vezes, um cliente que te deu um chargeback, você puxa os dados ali pra confirmar mesmo, se você for precisar de uma... Ou até pra suporte mesmo. Tipo, a pessoa fez o reclame aqui e ali, você vai lá e liga pra ela. Pô, a Cê também é uma boa. É, isso mesmo. Mas assim, agora falando aí da sua pergunta e tal, cara, é justamente isso, cara. Tem que tomar muito cuidado com a índole da pessoa, tem que ser alguém que realmente seja de confiável. E assim, é de confiança, né? Mas, cara, sempre tem que ter um pezinho atrás, cara. Mesmo que você confie muito na pessoa, monitora ali, fica de olho, fica sempre olhando, só pra você ter certeza do que tá acontecendo e tudo mais. E também, pô, limita o acesso, né? Não dá a senha e a login da sua loja, pô, convida a pessoa lá através dos usuários, limita o acesso dela só pra função que ela vai receber, não deixa ela com muito poder. Cria uma conta de colaborador, né? Uma conta de colaborador, isso. Porque, cara, se você deixar ela com muito poder, às vezes pode até corromper a pessoa. E o ideal é não ver o faturamento, né? Exatamente. Porque imagina, você tá com uma pessoa que às vezes é suporte, na maioria das vezes não entende o que é dropshipping, então... Aí ela vê lá em cima, no canto superior direito do dashboard, lá um milhão, dois, três milhões, ou eu recebo um milhão por mês e os caras fazem três milhões. A pessoa não imagina que é faturamento, mas ela tem três milhões e eles me pagando mil reais. Exatamente. Então, pode pesar muito no psicológico mesmo. Isso, mas é interessante, cara. Eu acho muito interessante você treinar as pessoas pra, né? Tipo, porque você consegue criar uma pessoa que tá alinhada com o que você tá pensando, né? A gente tem aí um rapaz que tá ficando muito com a gente agora no suporte, né? Que é um amigo nosso, inclusive, o Gabriel. E, pô, a gente tá sempre instruindo ele, né? A gente ficou muito tempo... Agora ele já tá mais mexendo sozinho e tal, mas durante, assim, as primeiras semanas, a gente sempre fez um grupo no WhatsApp, algumas chamadas. Então, a gente sempre, tipo, alinhando. Tipo assim, ó, faz isso e isso. Agora você vai agir dessa forma, você vai agir dessa maneira e tudo mais. Então, eu acho isso muito bom. Uma coisa muito bom também pra qualquer empresa fazer, que a gente quer fazer também, é você, tipo, disponibilizar, dar mentoria pras pessoas, né? Pagar mentoria, pagar curso. Investir no seu funcionário, cara. Fazer o seu próprio treinamento também. Isso, investe no seu funcionário. Isso é bom. Tem que investir na empresa. E uma coisa que eu fazia muito na minha época de drop, eu pegava aquele Loom, que é uma extensão do Google, eu gravava a tela e eu me gravava, né? Ensinava a pessoa. É, aí eu fazia, tipo, ah, como processar a pedido, por exemplo. Fazer um minicurso. É, aí eu deixava no Discord, lá umas caixinhas lá do meu site e tudo mais. E aí o pessoal, sempre que alguém de suporte tinha alguma dúvida, não precisava ficar me perguntando. Via o vídeo, via a explicação e via como fazer. Aí podia ficar pausando o vídeo e fazendo também. Que é uma dica muito boa pra você gravar os próprios vídeos. E o Loom, você só precisa de uma bicanha e já era, sabe? Então nem precisa aparecer a sua cara. Às vezes a gente pode aparecer a tela e você falando de fundo. Já ajuda muito a pessoa que é seu suporte. Aí evitar ficar te perguntando toda hora. Porque às vezes as pessoas delegam e não querem receber mensagem. Tipo, você precisa treinar a pessoa, né? Ela não vai saber, não nasceu sabendo, né? Exatamente, cara. Ela segue com os próprios passos, né? E é legal você capacitar alguém pra ela sair treinando outras pessoas. Com certeza. E isso vale pra qualquer empresa, de qualquer ramo, de qualquer nicho, cara. É justamente isso. É muito arcaico, cara. É bem, assim, do começo mesmo da administração ali. Porque eu estudo, né? Eu sou estudante de administração. É bem do começo mesmo ali. Quando foram criadas as primeiras empresas e tal, que o pessoal tratava muito como engrenagem, né? Você é uma engrenagem da minha empresa. Você é só isso. Você só vai fazer a sua função repetidamente. Tem aquele filme do Charlie Chaplin que todo mundo assiste no Ensino Médio. Ele fica fazendo a mesma coisa lá. Cara, então assim, hoje em dia não é mais assim, cara. Hoje em dia você tem que investir no seu funcionário, treinar o seu funcionário. Você tem que capacitar o seu funcionário. Porque hoje em dia as pessoas não querem ser mais uma engrenagem de alguma coisa. Elas querem ser alguém. Elas querem crescer dentro da sua empresa. Você tem que tratar ele bem. Você tem que... Tratar ele como um igual. Não falar, faz isso aqui, faz aquilo ali. Como se fosse um líder, não um chefe. Você constrói uma cadeia de comando, mas você trata ele com respeito. Até porque ele é um colaborador. Exatamente. Hoje em dia essa palavra está sendo usada muito, né? Colaborador. Não é mais funcionário. É, colaborador. Colaborador. Ele não valoriza as pessoas como elas realmente devem ser valorizadas, né? E a gente passou tanto insight aqui que eu acho legal quando vai dessa forma natural. E eu queria até puxar o gancho do Panda Quest. Como funciona? Eu vou selecionar três cartas. Na verdade, cada um vai puxar uma carta aqui e a gente vai deixar os temas aqui. A gente vai embaralhar e vai sortear um dos temas para vocês falarem para a gente um melhor insight sobre esse tema. Beleza. Ou se for um medo ou um desejo, falar sobre vocês também para a galera de casa que está acompanhando conhecer mais vocês. Beleza? Então, toca a vinheta do Panda Quest com o Gustavo e com o Eduardo. Começando agora a nossa dinâmica do Panda Quest com o Gustavo e com o Edu. E agora eu vou selecionar com eles as três cartas. Eu vou tirar a primeira aqui. Faça as honras. Não vê. Show. Agora... Ladrão. Só porque ele viu, a gente vai pegar mais um tema. Só porque ele viu. Boa. Agora, vou dar a cartinha de vocês aqui. Ok. E agora eu vou embaralhar a carta para ele não saber qual que é qual. Eita. Bom, agora vamos começar pelo nosso primeiro tema, que é um desejo que o Gustavo e que o Eduardo têm. Qual que é um desejo que vocês têm? Pode ser da operação, pode ser da vida pessoal de vocês, que vocês se sentirem à vontade. Cara, eu vou falar um de cada. Pode ser um desejo da operação e um desejo da minha vida pessoal. Da minha operação, né? Da nossa operação, uma coisa que eu desejo mesmo é que a gente realmente consiga construir essa marca forte que a gente está construindo e se torne referência, tanto nacionalmente, quando a gente já está se tornando, né? Porque quando se fala desse nicho, o primeiro nome que vem à mente das pessoas é a nossa loja. Então, a gente... Também se você perguntar no site APT4, ele fala. É, se a gente testou. Se você perguntar qual que é a maior loja do tema X no Brasil, ele fala o nosso nome. Então, para você ver que a gente está construindo realmente uma imagem forte. E eu quero levar isso internacionalmente e poder construir algo realmente que, cara, dê orgulho, assim, falar, olha, a gente construiu. Assim, já dá, mas assim, mais ainda, né? Tipo, olha onde a gente chegou, olha, a gente veio lá, né? Esse é o nosso desejo. É isso, cara. É isso. O nosso desejo da operação é, tipo, cara, saímos lá do interior de Goiás ali, pô, do nada, e agora a gente já está aqui alcançando o mundo inteiro, entendeu? E um desejo que eu tenho, assim, agora da minha vida pessoal, cara, é eu tenho muito desejo de me sentir que eu estou impactando a vida de alguém de alguma forma, sabe? Eu quero, eu gosto de me sentir importante, de sentir que, de alguma forma, eu contribuí para que outras pessoas também tenham resultados parecidos com o que eu tive. Então, esse é um dos meus desejos, talvez no futuro me tornar referência aí no tema, que pessoas me sigam e tal, e que eu consiga contribuir com a vida das pessoas para que elas tenham os resultados parecidos com o meu, através de dicas minhas e de coisas que, referências que eu dei, dicas que eu dei para as pessoas. Caraca, muito top. E você, tipo, de desejo pessoal, o que você sente? Meu desejo é o mesmo que o Biasi. Eu quero impactar as pessoas, fazer a pessoa... Eu ser lembrado, quando um dia eu, né, ser lembrado para o Gustavo, me ajudou bastante, minha vida é docinho até hoje por causa dele. E é isso, cara. É, fazer a diferença, mano. Ser relevante, fazer a diferença. Não só nascer em boa vida. Eu acho que é um desejo do ser humano, né, cara? Deixar a sua marca na terra. Deixar o seu legado, deixar... Não ser só mais um que passou por aqui, né? Deixar alguma coisa de diferente. Acordar todo dia para trabalhar no ônibus e tal, sabe? Meio que deixar de ser um NPC. Exatamente, cara. Seria esse um pouco que está usando muito aquela corrida dos ratos, né? Seria a corrida dos ratos, né? E eu vou falar uma coisa para você. Tipo, eu não invisto nisso ainda. Nunca fiz curso, mentoria, nem nada do tipo. Assim, eu produzi, né? Nem produzo muito conteúdo hoje em dia. Estou começando agora a produzir mais conteúdo para o Instagram. Só que muita gente já me pergunta, né? Porque eu posto, às vezes, o resultado. Às vezes, eu posto alguma coisa. Muita gente pergunta. E, mano, hoje mesmo eu faço questão de sempre tentar ajudar, sabe? Sempre que alguém pergunta, eu dou dica mesmo e tal. E, cara, uma vez alguém mesmo me mandou, tipo... Não lembro quem foi, mas me falou... Cara, muito obrigado por essa dica. Eu acho que nem era sobre... Não era nem sobre drop, cara. Era sobre investimento, que é outra área que eu mexo muito, né? E tal. O cara falou, nossa, muito obrigado. Eu estou ganhando muito dinheiro por causa desse fundo aqui que você me passou. Que da hora. Mano, é um sentimento tão bom, velho. Você vê que a pessoa, tipo... Por causa de uma coisa que você fez, a pessoa está tendo resultado. Isso é um sentimento muito bom. E, cara, eu compartilho desse mesmo sentimento porque eu recebo muito direct do próprio podcast. As pessoas viram... Ontem mesmo a gente soltou um podcast. A gente está na sexta-feira agora gravando esse episódio. E ontem, na quinta, saiu um episódio do Marcelo Tavara. E muita gente já comenta assim, pô, esse podcast mudou minha vida. Algum insight que eu recebi aqui. Sim, eu vejo os comentários direto. Então, cara, faz muito sentido. E principalmente para você que está acompanhando, presta muita atenção no que a gente está falando. Não é só sobre a história da pessoa. Às vezes um insight que eles passam aqui... Já muda a vida da pessoa. Pô, tudo que eles passaram, meu, aqui sobre chat EPT, automação, bot. Isso daí pode melhorar tanto a tua operação num gargalo que você pode estar agora se ferrando numa coisa para quebrar a cabeça se é que eles se trouxeram a resposta. E aí eu trago de gancho agora para a gente entrar no nosso segundo tema. Olha como vocês são, né? Um medo... Eles queriam tirar essas cartinhas. Tá vendo? Um medo do Gustavo e do Edu. Cara, vou começar? Cara, o meu maior medo hoje em dia, talvez seja... Acho que acontece com todo mundo que começa a ganhar um dinheiro e começa a construir sua empresa e tal. Quebrar, cara. Cara, nossa, eu às vezes não durmo à noite e não está acontecendo nada. As vendas estão normais, está tudo normal. Só que eu fico com tanto medo de quebrar que eu... Ah, não preciso buscar outra fonte de renda e outra coisa e guardar dinheiro aqui, guardar dinheiro ali. Porque, cara, é uma paranoia que eu fico. Eu acho que muita gente é parecida nesse quesito. E atualmente o meu maior medo é que, tipo, tudo que eu esteja construindo acabe, assim. Mas eu sei que isso não vai acontecer. É um medo meio irracional. Porque pode ser que aconteça de quebrar. Isso é normal. Isso acontece muito. Quando o posto é o maior lugar para você se restabelecer. É, mas, assim, você nunca vai voltar do zero. Porque o tanto de conhecimento, de networking, os caminhos, a experiência, os caminhos que a gente já percorreu... Vocês sabem que é replicável, né? Exatamente. Então, assim, se cair e a gente quebrar, a gente sabe como chegar de novo. E nós dois juntos. Exatamente. Quando a gente está junto, mano, a gente junta a cabeça ali, mano. Às vezes, cara, isso no começo a gente fazia muito, mano. O Gustavo ia lá para casa. Ele ia lá para casa, velho. Nove horas da noite. Ele saía de lá sete da manhã. Não estou falando que isso é saudável. Isso não é saudável. Hoje em dia eu não faço isso, porque eu priorizo muito o meu sono. Mas, mano, ele ia lá sete horas da manhã, nós trabalhávamos dez horas seguidas para fazer o negócio acontecer. E ele ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O dia seguinte, mano. Sempre isso, velho. E a gente, tipo, até hoje, quando tem alguma coisa, ele vai lá para casa, então, bora trabalhar. E bora... Quando a gente senta ali, realmente trabalha. Então, assim, cara, é um medo que eu tenho de quebrar, né? Mas eu sei que do zero não vai ser, porque tudo que a gente já fez até agora, nos trouxe até aqui, ele fica como conhecimento, pelo menos. E você consegue replicar. Nem que amanhã, depois, você... Vamos supor, Deus me livre. Isso não vai acontecer de você quebrar. Mas você consegue criar uma loja ali do zero e já sabe... E pode ser que tem outro negócio, quer dizer, de outra forma. Exatamente. É que nem, tipo, um carro ali, ele passa por uma estrada uma vez. Cara, pode ser... Aquela marca do pneu vai ficar lá, cara. Para sempre ali, entendeu? Então, você sabe o caminho. Você só precisa percorrer ele de novo. Sim. E para ti, o que você acha que é o seu maior medo? Seria... Compartilha da mesma... Compartilha da mesma do viário. E, cara, até para complementar uma coisa de vocês, você comentou sobre esses medos, né? Eu lembro que teve uma época quando eu comecei a morar sozinho que eu sentia aquele medo. Putz, eu estou com muito custo. Mas eu também... Nossa, cara. Eu recebo. Mas e se parar? E como é que eu vou pagar isso aqui? Eu tenho que criar minha reserva? Será que eu vou para um apartamento menor? Eu moro sozinho? E, tipo, eu moro no apartamento de três quartos. Então, eu imagino, ah, putz, vou para um kitnet que eu pago menos, eu fico mais seguro. Eu imagino como é. Cara, é muito isso. E eu estou morando sozinho, comecei a morar sozinho há duas semanas. Então, agora que começou a minha vida realmente de custo, de conta, de boleto para pagar, o Gustavo sabe o tanto que eu sou paranói com isso. O Gustavo tem que pagar a minha fatura, meu Deus. E, cara, realmente é uma coisa que pesa, mano. Quando você começa a morar sozinho a ter custo, ah, tipo, ainda mais a gente que não tem um salário fixo, né? Tipo, não tem aquela segurança e tal. Eu prefiro assim, mas assim, é um ponto negativo, assim, porque você sempre vai ter um pé atrás ali, às vezes, né? Tipo, cara, será que eu vou conseguir pagar esse mês? Será que vai dar certo? Será que eu não estou gastando demais? Será que eu tenho que mudar para um... Será que eu tenho que gastar menos? É muito assim. Mas uma coisa que eu aprendi lendo, não sou muito de ler. Na verdade, eu não li isso. Eu ouvi, eu não leio livros, mas eu escuto alguém lendo esses livros no Spotify. Então, por exemplo, eu escutei muito isso no livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Em vez de você ficar preocupado em querer cortar custo, como que eu posso trabalhar para ganhar mais, para não me preocupar? Isso, exatamente. Então, isso te tira da zona de conforto. Você pode fazer os dois, cortar custo e trabalhar mais. Você vai cortar custo e realmente faz sentido, igual você, porque a internet não faz sentido. É, Exatamente. Mas, por exemplo, no seu caso, você quer ter uma qualidade de vida melhor. Quem tem casa, quer ter uma qualidade de vida melhor. Encher a geladeira, que nem teve gente, criança, que nem eu. Pô, eu não tive uma época, eu falava para a minha mãe assim, mãe, quero um chocolate. Ah, não vai dar, tipo. Realmente também. Era foda. Então, tipo, hoje, pô, minha geladeira é chachocofa. Não, eu não achei. Eu vou falar, mas acontece muito essas situações. Eu vou te falar, tipo assim, eu também, tipo, minha família, assim, a gente sempre foi classe média, então, a gente sempre teve tudo ali, tipo, comida, roupa, normal. Só que, por exemplo, o videogame. Todo mundo estava no PS4, a gente estava no PS2. Aí, depois, a gente estava no PS3, e a gente sempre estava uma geração atrasada, pelo menos, sabe? Primeira coisa que eu fiz é um sonho de criança, pô. Eu queria o PS5. A gente estava com o PS4 batido lá, eu e meu irmão e tal. Falei, mano, eu quero um PS5, porque eu nunca estive com a geração, sabe? Eu sempre tive um passo atrás. Sempre todo mundo estava no PS5, eu estava no 4. O pessoal estava no 4, eu estava no 2. Então, eu nunca tive, assim, eu nunca estava alinhado. Então, cara, foi uma das primeiras coisas que eu fiz e não me arrependo, mano. Assim, nem jogo muito, porque eu não tenho tanto tempo livre, assim, mas, cara, só de ver ele lá na estante é um desejo meu, cara, porque, tipo, olha, esse aqui é o mais atual e eu tenho, entendeu? É uma coisa da infância mesmo. É igual o PC Gamer, mano. Eu lembro na época, uma coisa pessoal minha agora, quando lançou o GTA V, todo mundo colocava mod, aí eu jogo o FIFA, né? E no FIFA não tem o brasileirão, né? E eu gostava de jogar com os jogadores brasileiros e tudo mais, e não tinha. E aí, todo mundo que tinha comprador tinha, eu tinha que ir na casa o meu amigo para jogar, aí eu falava, não, eu sabia fazer mod, mas eu não tinha um PC. Entendi. Quando você realiza isso, é muito gratificante. Uma coisa para mim, cara, foi comida, porque, tipo assim, chegar no lugar, você pedir o que você quiser, comer o que você quiser. Isso é diferente. Na época de escola, tinha um bagulho do lanche, também era classe média, igual o Biasi, a gente estudava na escola, é convênio. É uma escola que, tipo, ela paga mensalidade, mas é bem barata, era o quê? 200 reais, era bem baratinho. Mas ela é metade do governo. Ela é meio pública e meio particular. Sim, aí, tipo assim, pô, a pessoa ia lá, comprava o lanche, eu não tinha dinheiro. Falei, mãe, dá o dinheiro para o lanche, minha mãe não me dava, veio ficar com vontade, e hoje em dia, até que eu engordei bastante. Nós só comem, Isso aí é um evento canônico, mano. Você engorda um pouquinho. Chega num lugar, tipo assim, pai, quero isso aqui, não precisa nem ver preço, só para nada. mano, é uma diferença muito grande. Igual, eu fui na minha casa agora, que eu estou montando, eu quis mobiliar a minha casa, né, mano? Vi lá uma TV de 55 polegadas. Vou o quê? Eu quero essa TV aqui. Ah, eu quero esse guarda-roupa aqui, eu quero esse, eu compro esse, eu quero essa cama grande aqui, eu compro essa. Isso é uma coisa muito... Isso é muito gostoso. No último mês, eu montei meu setup. É que você se sente... Pequenas coisas fazem diferença, mano. Você sente que o que você está fazendo, na verdade, não é por dinheiro, é por realizações. Exatamente, cara, exatamente. Aí, chegou uma hora que, tipo assim, você, que nem eu queria um computador, não tinha disponível, eu fiquei bravo lá, foi, eu quero esse, cara. Mas eu comprei um abaixo dele para fazer meu setup e deu certo. fez o seu setup agora, nós está... Brabo, agora, agora... Porque no começo, no começo era um notebookzinho aqui no colo. Não, notebook do cara, vou falar a verdade. Mano, a tela toda esbagaçada, trincada, a tela dele era descolada do teclado, era um fiozinho que prendia, ele tinha que... Eu tinha que colocar na parede para ficar mexendo assim. Pô, Gustavo, troca isso, pelo amor de Deus. aí depois eu troquei o meu de novo. O Gustavo, sei lá, era meio pão duro, não sei. Pô, Gustavo, nós está ganhando aqui dinheiro já, troca esse trem, velho, eu já estou com o PS5. A melhor coisa para vocês e para quem faz dropshipping é investir em si mesmo e até mesmo no que vai te ajudar você a vender mais. Por exemplo, uma mesa legal, um computador legal, por exemplo, pô, você pega um teclado legal, um mouse legal, uma cadeira legal, com ergonomia boa, porque você vai passar a maior parte do seu tempo ali, você não quer ficar com os curiosos, está ganhando dinheiro, mas beleza, estou com os curiosos. Cara, isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz, mano, comprei uma cadeira que ela é uma cadeira muito doida, tipo, muito, aquelas mesmo super confortáveis, igual você falou, comprei uma mesa grande para caber tudo ali, né, ar-condicionado, para deixar você confortável, porque você vai passar a maior parte do seu dia na frente de uma tela, cara, então você precisa ter o conforto e nunca, cara, investir em você mesmo é um, nunca é ruim, sabe, eu amo investir em mim mesmo, tanto academia, nutricionista, dieta, terapia, é tanto em beleza, às vezes comprar roupa também, né, na sua estética, na sua imagem, na verdade, né, você autoestima, confiança, no seu setup, nos seus equipamentos, no seu conforto, isso, cara, é uma coisa que você precisa investir, porque isso também vai te proporcionar mais opções para você crescer, entendeu, quanto mais confortável e bem consigo mesmo você tiver, cara, terapia também, mano, foi uma das coisas que eu comecei a fazer, porque, pô, esse aqui é sofrido, viu, é, porque, tipo, eu sou meio, eu sou bem ansioso, sabe, eu tenho muita ansiedade, e aí tem a Sônia, minha psicóloga, um beijo para ela também, que com certeza ela está me vendo, porque ela falou que ia assistir, e foi uma das coisas também que eu quis começar, porque, cara, tem que cuidar da sua saúde mental, mano, e, pô, você está com dinheiro ali, você está querendo construir uma coisa, você está entrando num mundo novo, cara, cuida de você. Empreendedor de cabeça, é, quanto mais você tiver bem consigo mesmo e tiver relaxado e tranquilo, tipo, tiver alinhado aqui emocionalmente estável, quanto mais estabilidade mental você tiver, mais tranquilamente você vai crescer, entendeu? Então, tipo, se você tiver muito instável, você tiver muita crise de ansiedade e tal, você não está conseguindo dormir direito, isso tudo vai te prejudicar, cara, então, tem que investir em você mesmo. Eu, eu faço terapia também, adoro, e acho que todo mundo deveria fazer terapia, Também acho, eu acho que na maioria das vezes a gente faz isso. Aliás, minha namora tá ali, ela faz psicologia. Mano, e é muito bom isso, porque a gente faz terapia pra gente saber lidar com pessoas que não fazem terapia, na maioria das vezes. Então, a gente saber lidar e principalmente uma coisa que mudou muito, a minha vida empreendendo e fazendo tudo que a gente faz hoje, é você saber identificar quando você não está consciente daquilo. Por exemplo, você faz as coisas automáticos, por exemplo, tem que ajudar o pessoal no suporte, aí você faz as coisas, mas você não está consciente, você não está ali, você está no modo automático. Você está fazendo ali, mas você não está focado, você sente que você não está centrado ali, então você saber identificar isso. Não, e uma das coisas também é que eu não sabia que eu tinha e foi uma das melhores coisas que aconteceu na terapia porque eu descobri que eu tenho TDAH. E eu não sabia e eu sempre me culpava muito porque muitas vezes eu perdia o foco ou até procrastinava as coisas, enrolava, esquecia. Então, muitas vezes eu me cobrava porque eu me cobro muito. Eu tenho isso, cara, até de uma maneira que até às vezes deixa de ser saudável porque eu não me permito errar, sabe? Eu me cobro excelência o tempo todo e eu ficava muito frustrado comigo mesmo, tipo, pô, como é que eu esqueci isso? Nossa, como é que eu não estou conseguindo fazer? Como é que eu não estou conseguindo focar? Aí quando eu descobri que eu tinha TDAH e aí fui tomar medicação, isso mudou minha vida completamente e com certeza tem impacto no resultado da loja hoje. Isso que eu ia falar, cara, então por isso que foi muito importante ter a questão da terapia também. E até para dar gancho agora para o próximo tema. E lembrando que a gente está com um tema a mais porque ele viu a caixa. Foi a punição. Eu não te vi aqui. Não, relaxa. Foi automático. E ó, esse tema aqui é um tema onde vocês começaram o canal de vendas, onde vocês começaram a vender e principalmente eu acho que é legal porque como vocês constroem uma marca de fato, eu quero saber de vocês o que vocês acham mais importante na operação de vocês que vocês podem passar para a galera que está em casa sobre Facebook Ads. Qual que é o melhor insight que vocês podem passar sobre Facebook? o que vocês fazem? Qual que é a melhor insight que vocês podem passar para quem está em casa? Cara, a melhor coisa para o Facebook é criativo de alunos nativos. Ajuda muito porque ajuda na confiança do cliente e ela vê lá a pessoa, nossa, uma pessoa igual, não precisa ser influencer, pode ser você, sua mãe, sua tia, gravar lá, pegar o celular, que ajuda muito a pegar o celular, gravar lá, o espelho e ficar falando, ó, esse produto aqui em tal loja, muito bom, sabe, bem humano assim. Isso vende demais e converte muito. Hoje em dia, cara, é humanização, né, porque, cara, e é basicamente você tentar fazer uma coisa que realmente chame a atenção e toque, seja uma coisa relevante na pessoa que está ali assistindo, sabe, porque, cara, hoje em dia é muito diferente de antigamente. Você pegar seu Facebook agora e abrir, tem anúncio para todo lado, irmão, tem anúncio para todo lado, as pessoas vão ficando mais exigentes, pô, é uma competição muito grande por um pouquinho do seu tempo, por um clique seu, então é uma disputa em busca de, tipo, de sua atenção, cada vez mais caro no Brasil. É, cara, então assim, está todo mundo ali querendo um pouco de atenção, então, o que você puder fazer, né, para atingir o seu nicho específico ali, tipo, pesquisar, conhecer sua buyer persona e tudo mais, para você conseguir atingir aquela pessoa da melhor forma possível, que nem o Gustavo falou, cara, humanização hoje em dia, as pessoas estão cansadas de coisas robotizadas, cara, as pessoas não querem mais, antigamente tinha muito aquela propaganda da, no, propaganda na TV mesmo, tipo, vai falando os preços do mercado e tal, muito automático. Hoje em dia, essas coisas assim, esse anúncio assim, eles, pelo menos para o nosso público, para o e-commerce, não funciona, cara, é uma coisa humanizada, as pessoas querem ver que tem outras pessoas ali, querem ver que são pessoas como elas, querem... Trabalhar com prova social, cliente seu com produto... que ela se identifique com o que ela está vendo. E também, como eu te falei, o brand do Instagram que ajuda muito, ajuda com a objeção da pessoa. E uma dica aí, cara, invista nos seus clientes, porque, por exemplo, um vídeo no Instagram e postava, né? Tipo, um vídeo, uma história, olha, a gente recebeu isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente entrava em contato, olha, você não está interessado, não, a gente te manda mais e você grava vídeos como esse, a gente pode usar esse vídeo aqui como anúncio e tal, e a gente te dá um produto de graça, e isso faz muita diferença também, porque os clientes gravavam para a gente. Não só ir lá e pegar o anúncio do amigo que está vendendo muito aqui e achar que vai vender também, que isso não funciona mais. Exatamente. O cara já está com o Pixel bem atualizado ali, está com o brand dele ali. E com a inteligência do Pixel, acabou, não adianta você pegar e fora que o investimento dele é muito maior que o seu, você não vai nem aparecer direito para as pessoas, o negócio é você for procurar algum produto, procurar na gringa, que ajuda muito, tudo que é tendência lá, vira aqui. Eu já vi gente fazer no seguinte, não que seja o ideal, gente, pelo amor de Deus, mas pegar tipo vídeo, tipo TikTok, alguém da gringa, os caras estavam colocando com a IA, a resposta, e a própria IA mudava até a posição da boca falando, e falava, gente, eu recebi aqui o produto da loja, não sei o que, vai ficar meio robotizado e tal, mas mesmo assim, tipo, dependendo do que você está vendendo, funciona bem legal também para o pessoal fazer as primeiras vendas. Ou para se inspirar, né? Sim, sim. E as IAs vão ficando cada vez mais avançadas, né? Então... A gente usa muito chat de APT, é uma dica aí também. Cara, muito. Usa o chat de APT, cara. Usa o chat de APT para fazer copy, usa o chat de APT para fazer descrição, usa o chat de APT para fazer pesquisa, o 4, no caso, cara. Se tiver algum problema, usa o chat de APT. Ele é muito bom, cara. É muito bom. Poupa muito dólar. É o melhor funcionário que a gente tem. A gente paga 100 reais por mês. O melhor funcionário que a gente tem é o chat de APT. Barato, né? É. E não tem... A empresa é... Ou, então, acaba saindo barato pela usabilidade e pela importância dentro da operação. Cara, com certeza. Copy, cara, ele faz muito bem. Se você souber, você tem que saber usar e fazer. Você tem que saber fazer o pronto. Você tem que saber pedir também, né? Também não pode chegar exatamente, cara. Você tem que saber como usar. Inclusive, nesse tema, a gente não conversou muito aqui no podcast e vai ser até uma brecha pra gente falar sobre que é TikTok. O que vocês podem falar sobre TikTok Ads ou TikTok em si pra quem tá começando a anunciar qual que é a melhor dica e o que vocês podem falar pra galera sobre TikTok. Cara, hoje em dia na nossa operação a gente não tá usando TikTok por causa que lá, tipo assim, toma muito ban nas contas. Mas no começo eu usava bastante, mas era em outra loja entre a... A gente vendeu um produto de Halloween. A gente vendeu uma dentadura que é de vampiro no Halloween. Ah, cara, a gente... Nossa, essa história... Nossa, essa história brava. É. Antes da nossa loja atual. A primeira loja que a gente... Aí, esse insight muito bravo que eu vou dar agora é que, tipo assim, se tá na sua casa lá, você fica fechando TikTok, tá sem produtividade. Cara, pode ficar lá mexendo porque eu fazia isso bastante. Fica lá rodando TikTok pra... Não precisa procurar MyFinds, não sei o que, produtos secretos, produtos Amazon Finds, essas coisas tudo. Não precisa. Só fica rodando. Uma hora vai aparecer um produto gringo pra você. Você salva. Só faz isso. O segredo é isso. Achar um produto gringo ali. Porque, mano, aí é pra ver se realmente tem demanda no Brasil. Você vai lá, entra nos comentários e tá um monte de gente falando, eu quero. Eu quero. É, em português. Aí já pra ajudar, tem um orgânico disso. Você vai lá, eu fazia isso bastante, né? Comenta lá. Uma menina que comentou, eu quero. Para você comentar, tipo, mais de 7 mil comentários. Comentando em português no vídeo gringo, né? Sim. Aí eu quero, eu vou lá, ai, comprei na loja tal, tal, pra minha namorada. Ah! Esse é o orgânico pra TikTok. Mas você, é, não, ai, minha loja tem. Não, comprei pra minha namorada, Comprei na loja, bota, tipo assim, o nome da loja, ponto com, ponto BR, pra pessoa, tipo, ver que é um link, pra depois ela colocar lá no Google e entrar. Ah, comprei na, eu comprei pra mim nessa loja aqui. Chegou certinho. Pô, tem hora que você tá mexendo no TikTok, só que você nem vê que você passa produtos, você fala, ah, nem percebe, mas tem que perceber, você vai salvar o produto e vai aparecer toda hora, cara. Mano, que insight top, mano. A maioria é gringo, tem que ser gringo, porque a gente achou uma dentadura de vampiro que já tava chegando no Halloween aqui no Brasil. Só que a merda que nós fizemos é que foi, tipo, bem em outubro. É, não tinha muito tempo. Não tinha muito tempo, mas quando comecei... A gente achasse uns dois meses antes ia ter vendido muito, mano. Sim. E a gente faturou uns 10k, né? Tipo, em uma semana. Foi a primeira coisa que faturou, assim. drop funciona. É, foi a primeira experiência que a gente teve que... Viu lá, tipo, hypado todo mundo, eu quero, ah, não sei o que, Halloween, não sei o que. Tipo assim, a dentadura... É que vocês vão pegar um time, né? Você coloca na boca assim, aí tipo assim, você abre assim, você desce os dentes. Tipo, caralho, mas é baratinha, era... Vou dar uma pesquisada, eu fiquei curioso também. Eu gosto de falar assim. Se bem que não dá pra usar uma dentadura, mas até o Halloween vai dar. É, o povo de aparelho anunciar lá, aí eu coloquei sem querer, eu pensei que eu tinha colocado, 13 anos, eu não tinha visto, tinha a opção de 13 anos, mano. Bloco. Não, não tomei bloco, mas as crianças, mano, não paravam. As crianças chegavam, o menino vinha assim, ó. Oi, meu nome é Fábio, eu moro na rua tal, 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 manda uma pra mim agora, por favor. Ah, não é jovem, tem que comprar o link aqui, compra aqui. Você pode me dar uma dentadula de graça? Vai lá, tira a foto do cartão que não vai dar. Tira a foto do French Verso. Você era sua criança, mano. E era tipo, é, e era muito, nossa, era muito, TikTok é muito bom. Assim, tava no começo, a gente colocava nosso número mesmo, e a gente ficava, oi, eu sou o atendente da nossa. Muito no começo, isso era muito no começo. Mano, o que converte muito é a mulher. Ah, Usar a foto de uma pessoa, tipo assim, minha namorada lá, converte muito mais do que... Só não pode mandar áudio. Sim. Oi. Olá. Cara, eu era muito cético nisso, sabe, no começo, tanto pelo nosso público-alvo ser feminino, eu não mandava áudio de jeito nenhum e tal. Mas aí eu acabei que, hoje em dia, quando tem que fazer um atendimento assim, eu quebrei um pouco isso, porque a loja já tá grande e tal, então o pessoal entende que tem muitos funcionários. Aí eu já mando, tipo, oi, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Sou o Eduardo do suporte. É, isso. Eu sou um dos funcionários. Isso, eu sou um dos. Eu sou um dos. Eu sou, eu sou, tipo, o gerente do suporte, vamos cuidar do seu caso. É, é, dá uma importância pra pessoa. Quando vai pro reclame aqui, cara, quando tem uma reclamação importante, pega essa, faz isso, cara. Eu sou o gerente aqui do suporte, coordenador. Liga pra pessoa. Mostra a autoridade. Liga. Liga mesmo. posso te ligar? Posso te ligar? Ou se não atendeu, você coloca na resposta do reclame aqui. Nos contatos via telefone. Isso, isso acontece muito. Liga pra pessoa, conversa com a pessoa. Isso acontece muito. A pessoa fica mais calma. Ela tá lá, você ligou pra pessoa, ela quer. E ó, uma coisa aí pra vocês que vão responder reclama aqui. Não responde o cliente antes de atender ele. Porque se você responde lá no reclama aqui e depois vai atender, ele vai dar zero lá. Ele avalia com zero. Então você faz o atendimento primeiro. Verdade. Aí você, ele fica satisfeito e você responde ele. Porque se não ele vai dar zero lá e sua nota vai cair. É, porque aí ele pode fazer uma tréplica. Ele pode falar assim, ah, fui atendida, tudo certo, foi resolvido. Isso, exatamente. Dificilmente algum faz isso e vai lá respondendo reclama aqui. As pessoas só querem reclamar no reclama aqui. Mas quando o atendimento é bom, quando o atendimento é bom, o cliente gosta e você pede, fala, olha, por favor avalia, eles vão, eles vão. Mas aí tem que ser um, mas assim, você sabe também, vai dar índole da pessoa. É, tipo assim, esse cara aqui tá puto, você não vai pedir pra ele avaliar, né cara? O cara ainda tá muito puto com você. Tenta dar um brinde ali, um cupom. Tipo uma demora do pedido chegar, por exemplo. Aí você vai lá, ó, avaliar a gente agora. Ou por exemplo, quando o pedido é taxado, pagar a taxa do pedido. Tem gente que não paga, o ideal é o logístico pagar. Não, a gente paga sempre, a gente puxa todas as taxas. Ultimamente, duas mil taxas a gente tem que pagar. Cara, chegou muito, e o trabalho que é pra pagar duas mil taxas? Chegou muitos pedidos de uma vez, né, que foi bem no boom da Black Friday. Mano, a gente abriu lá, duas mil seiscentas e quarenta e duas taxas pra pagar. E aí tinha que, assim, tinha que puxar uma por uma e tal, a gente não... O trabalho que é puxar um boleto. Aí pra você ver como é que a gente tá, igual que eu falei que a gente inventa. Eu fui lá e programei o bot, pra ele puxar todas as taxas pra mim. Ele puxava e jogava, puxava e jogava. Aí a gente utilizou pelo app do banco lá, ah, dava pra pagar tudo, você faz planilha e paga de duzentos em duzentos. Picos em lote. É, boleto em lote. é que é boleto em lote. Boleto em lote, caraca, dá pra fazer. É até pra uso pessoal. É bom, cara, qual que é a plataforma que você recomenda pra galera? Do Conta Simples, Aí pelo internet banking mesmo, só que eu acho que não é todo mundo que tem essa opção, aí você tem que entrar em contato com o suporte e pedir, mas eles liberaram pra gente. Tem uma taxinha mensal, mas é bem 14 anos. Ah, mas assim, pra você ter. Pô, só que hoje em dia, o nosso fornecedor tá pagando, a gente não paga mais, ele mesmo tá puxando e pagando. Ele mesmo vai lá e paga. Eu acho que ele puxa pelo DDR da empresa, e ele mesmo tá pagando. Olha que massa, cara. É. E até... Eu fico de olho, que eu sou preocupado com isso. Toda hora manda lá, hum, foi pago. Toda hora, foi pago, foi pago, foi pago, eu encho o saco, eu sou chato. Mas tem que ser, tem que ser chato. Tem que ser chato, tem que ser o saco da pessoa. Porque querendo ou não, se uma hora der ruim, você viria e fala assim, pô, não fui chato, se eu tivesse sido chato, não teria acontecido isso. Não tivesse feito isso. E todo dia eu entro lá pra ver. Sabe o que acontece também? O pessoal pega, pô, jovens, a gente tem menos de 22 anos de idade, pô. A gente tem, a gente não tem, a gente tem, nossa fé, eu tenho 21, você tá com 20. 20 e você com 19. Tô com 19. Vai fazer 20 agora. Vou fazer 20 em, é. No dia 16. Isso. Então, tipo, pô, a gente tá numa média de 20 anos de idade. Às vezes um fornecedor, o cara vê lá, pô, jovem, assim, não bota muita fé na gente. Com certeza, infelizmente, tem uma gente que quer ganhar e sobrepõe em cima da gente, né? Ah, ele não vai ligar a gente fazer isso porque às vezes acha que é, até perdão o termo, às vezes acha que é cabaço. E não, tipo, pô, a gente como empreendedor, a gente tem uma maturidade muito grande e a gente consegue lidar essas coisas. Já percorreu um caminho. Então tem que ser chato. Sim, tem que ser chato. Tem que ser chato. E tem que ser exigente, mas também saber reconhecer quando dá certo, você também saber elogiar, cara. É só cobrar, é bater palma. Isso, não é só cobrar e bater palma quando dá certo. Não esquece disso, cara, porque é uma coisa que faz falta, viu? Você criticar e exigir muito e aí na hora que a pessoa acerta você não elogiar. Não é nada, só falar. E muitas coisas, muita coisa assim. E a pessoa vai acumulando, né? É, e coisas assim que até já ouvi, tipo, ah, eu vou ter que ficar elogiando toda vez que você acerta e tal. Cara, eu acho que sim, é bom você elogiar sempre que possível, sempre que soar uma oportunidade, elogia seu funcionário, porque do mesmo tanto que você cobra, tem que elogiar, cara, a pessoa tem que se sentir bem, sabe? Eu acho que faz total sentido tudo que vocês falaram, mano. E eu queria até falar um pouco mais, uma parte mais sentimental de vocês, o que vocês podem falar pra quem apoiou vocês nesse início, pra quem tá com vocês, até o pessoal que tá ajudando vocês como colaborador e tudo mais, o que vocês podem dizer pro fornecedor, pra família de vocês, até pra sua namorada que tá aqui, mas olha nos olhos de quem tá em casa, olha pra câmera, o que vocês podem dizer pra eles? Vai começar? Tá bom. Cara, eu queria agradecer, assim, do fundo de coração a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui, e aí eu vou citar alguns nomes aqui de todo mundo, primeiro, a minha mãe, meu irmão aí, que sempre me apoiaram muito nisso, é um beijo aí pra vocês também, é a minha psicóloga que eu já citei aqui, que foi uma coisa que fez bastante diferença, o Gustavo, pô, não tem nem o que falar, né, mano, que tá comigo nessa trajetória aí, e o pessoal da equipe, cara, da CRS, que eu falei, o pessoal do suporte também, o nosso fornecedor, cara, ele não vai entender nada, né, mas... Sente, ótimo. Thank you a lot, Martin. Em inglês ele fala, eu vou mandar. E tipo, cara, a gente tá aqui por conta deles também, porque se não fosse esse suporte, cara, porque, mano, eu mesmo, tava morando com minha mãe e tal, quando comecei, então, se você não tem ali o apoio dela, né, tipo, vai arrumar um emprego, larga disso, né, muita gente passa por isso, mas ela não, cara, ela sempre me apoiou, ela acreditou, e eu tava trabalhando, né, o que eu falei, eu trabalhava como professor de inglês, em escola de idiomas, e eu larguei pra fazer drop, porque não tava dando certo, eu pedi demissão antes de começar a vender, porque eu sabia que ia dar certo, eu queria testar, e foi o que eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu quero muito testar, eu vou pedir demissão, aí ela, mas, filho, você tá com salário em dia e tal, eu falei, mãe, mas eu sei que eu consigo, eu acredito que eu consigo, e aí, eu pedi demissão pra vender, e deu certo, e ela acreditar em mim, cara, foi uma coisa muito da hora, e, pô, o pessoal da CRS, não tem o que falar, mano, é, sempre muito, cara, o Jeff fica acordado até as quatro da manhã lá, fazendo anúncio, muito obrigado, aí vocês também, todo mundo, mano, amigos também, porque eu já vi muita gente falando que falta apoio de amigos, pra mim nunca faltou, os amigos me apoiaram, o pessoal todo, o Michel, o Michel é um amigo nosso, mano, um abraço, é o mais gentil do mundo, você vai conhecer, que cara, gente boa, e ele sempre também ajudando, né, dando conselhos e tal, o Gabriel, mano, todo mundo, o Ian, pô, nosso grande amigo Ian, enfim, vários amigos, família, a equipe, todo mundo, muito obrigado pelo que vocês fizeram, e tenho certeza que com o apoio de vocês, a gente juntos vai chegar cada vez mais longe, não podia vir aqui nesse podcast, né, ter essa oportunidade grande de estar aqui, sem citar o nome deles aí, porque eles também fazem parte dessa trajetória, da nossa jornada, cara, eu vou falar, com o amor da minha vida que tá ali, ela que sempre me apoiou desde o começo, te amo, a minha família nunca apoiou, né, sempre quis que eu fazesse faculdade, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da escola, não foi fazer faculdade, eu falei, eu vou fazer o que eu quero, eu não me sinto bem aqui, fazendo, tentando fazer cursinho, não sei o que, passar em medicina, que todo mundo quer passar em medicina, em federal e tal, e eu foquei em mim, e no meu negócio, e cara, eu comecei empreendendo com, vendendo iPhone, eu comprava iPhone do exterior, e vendia, importava, no caso, importava, e vendia aqui, mas cara, eu lucrava, aí eu vi que, era um negócio lucrativo, mas, não o suficiente, eu queria mais, e eu fui pular do drop, que eu comecei a ver vídeo no YouTube, cara, YouTube é vida, YouTube é muito bom, não tem tudo mastigado, com certeza, mas qualquer coisa que você procurar, é no YouTube, no YouTube tem tudo, é isso aí, cara, YouTube ajuda demais. E cara, muito legal ter vocês aqui, eu representando a Cartpanda, fico muito feliz de ver toda a trajetória de vocês, e principalmente, porque vocês são, uma dupla fora da bolha, como que eu digo isso? Pô, já são mais de 100 episódios gravados aqui, então, eu acho que eu tenho autoridade, para poder dizer que vocês são muito fora da média, de quem já está no topo. Às vezes, vocês não sabem, mas, vocês já estão muito à frente, de às vezes um cara que é muito famoso, e vende mentoria. Às vezes vocês estão muito à frente, de uma pessoa que às vezes é muito famoso, e vende curso, e vende curso de drop, às vezes. Vocês estão muito à frente, vocês com certeza, têm um potencial muito grande, eu acredito muito em vocês, a Cartpanda acredita muito em vocês, e se Deus quiser, vocês vão estar almejando cada vez mais, vão estar resgatando as recompensas dos carros, viagem internacional, e tudo mais, e eu quero estar junto com vocês nessa também, e principalmente, o que vocês fizerem, pode contar com a gente, e principalmente, eu, Felipe, mano, não tenho o que falar, cara, do início ao fim, a gente está acompanhando tudo que vocês estão construindo aí, e tenho certeza que vai dar tudo certo, e, mano, a Cartpanda está com vocês, cara, e principalmente, que vocês quiserem, precisar de alguma coisa da gente, quiser conversar, até mesmo, falando por fora, assim, se tiver alguma coisa que tenha para arrumar, algum feedback até, que vocês tiverem, pode falar. Vou dar um feedback para a Cartpanda aqui, que suporte excelente, cara. Sério, quem que atende vocês lá agora? Lá no WhatsApp, uma vez foi Lohana, não sei o nome, mas é muito rápido, cara, mano, é muito rápido, é muito bom. Você manda um e-mail ali, no outro dia já está respondido, no horário de atendimento. Que suporte da hora, cara, vocês é muito fãs. E eu vou mostrar essa parte do vídeo para a Lohana, tá Lohana, o pessoal falou bem de você, hein? Obrigado, Lohana, muito obrigado, a gente dá dor de cabeça, igual eu falei, a gente é chato, né, com tudo. Mas, é, agradecer também a Cartpanda, pela oportunidade de ter chamado a gente aqui, de ter convidado, e não só por isso, cara, igual a gente falou, do suporte excelente, de todos, cara, tudo está sendo maravilhoso até agora, a gente não quer tudo reclamar. Check out, Getaway. Obrigado, excelente. Muito obrigado, e com certeza a gente vai estar junto aí, para conseguir cada vez mais e mais. E rumo ao global agora, Com certeza, que já está liberado para vocês, principalmente, e cara, eu não tenho nem o que falar, cara, pelo que vocês falaram aí, eu sinto uma gratidão imensa, de poder fazer parte dessa empresa, e tudo isso que a gente está construindo, junto com vocês, obrigado mais uma vez, pela participação de vocês dois, e olha, para você que acompanhou o episódio até aqui, está no YouTube, não deixou o like, pelo amor de Deus, deixa o like aí, galera. A gente tem uma equipe de mais de 10 pessoas, para fazer tudo isso aqui dar certo, fora a galera do estúdio, a galera da Cartipana também, que faz tudo isso aqui dar certo, então, com certeza, dá muito trabalho fazer tudo isso aqui, para você que está de casa, você que está no YouTube, você que está no Spotify, receber esses insights, e principalmente, com a melhor qualidade possível. Para você que está no Spotify, aqui na parte de baixo, você consegue colocar, o que você achou deste episódio. Se você não sabia, em todos os episódios, a gente faz isso, e para mim, é importante sempre ler, o que você acha de cada episódio do podcast, para a gente estar melhorando cada vez mais. Coloca a sua opinião, coloca um feedback, algo que a gente possa melhorar, que com certeza, você vai ser ouvido, tá bom? Para você que está no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, para você sempre receber notificação, quando um episódio for ao ar, já segue a gente no Instagram, Cartipanda BR, está aqui na descrição, e você pode acompanhar, tudo que a gente lança lá, integração nova, atualização da plataforma, tudo que a gente está lançando, Cartipanda Global, novidade, e também episódios novos do podcast, com certeza. E olha, e para você que está de casa, se você ainda não utiliza o serviço da Cartipanda, aqui nos links na descrição, você consegue criar a sua loja online do zero, usando a Shopify, ou usando a gente, que é só R$4,99 por mês, consegue ter D mais 14, D mais 2, e principalmente, se você quer rodar no global, se prepara, que vem muita novidade por aí. Eu sou o Felipe, estou ficando por aqui, e até a próxima pessoal. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma